Olha só aquele cara que tá parado ali Ele sabe todos os truques para te conhecer Cuidado quando vai falar exatamente o que você quer Ai, Bruna, vocês ainda tão nesse clima? Ah, tá reclamando do que, Rafa? O melhor que você tem a fazer agora é aproveitar, gulia. Carlos tá aviso. Que aproveitar, que nada, Bruna. Que papo. Já te falei mil vezes que eu não quero nada com o Carlos. O que eu queria mesmo é que vocês ficassem juntos, pra ele parar de não criar problema. É, também cansei desse problema, viu? Vou dar uma banda pra ver se eu arrumo outro. E aí? Oi. Beleza? Oi, Matheus. Oi. Eu vim esclarecer aquela nossa conversa, John. Sei. Saiu andando e me deixou falando sozinho? Desculpa. Não tem nada pra esclarecer não, Rafa. Viu como é que você ficou ali quando o Fabio chegou? O brilho no teu olhar já esclareceu tudo. Você tá enganado. Ah, é? É. Tô enganado? Então prova. Prova que eu tô enganado. Você quer uma prova? Tchau. Eu vim aqui porque eu quero ter uma conversa muito séria com você. de Deus. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Cadê o Felipe? Tô no quarto, estudando. Tchau. Bom, eu preciso arrumar as malas dele para a viagem do Pará. Sei. E você vai que horas para São Paulo? Não sei. Na verdade, eu tenho uma coisa para falar com você. Deixa o Lipe comigo. Eu cuido dele enquanto você viaja para o Pará. Olha, Edu, quando eu falei para ele que eu ia embora, coitado, o Lipe me implorou para que eu ficasse. Daí eu pensei que talvez... Se o Lipe fosse ficar aqui, ele ficaria com a Clara, não com você, Mariana. Ele vai comigo. Edu, essa sua viagem é a minha oportunidade de ficar mais perto do nosso filho. De eu provar para mim mesmo que eu posso cuidar dele. É só por uns dias. E como a Clara está sempre aqui, ela já é de casa, ela pode me ajudar. Não, Mariana. Você pode viajar tranquilo, Edu. A Clara vai ser a tua certeza de que está tudo bem, de que eu estou cuidando do Lipe como ele merece. Está me rolando de novo, né? Está começando a me rolar de novo. Meu Deus do céu, é típico dessa doença. Olha, ele vai comigo. Fim de papo, tá? Edu, por favor, vamos conversar. Conversar o quê? O que você quer conversar? Para para pensar, olha para você. Que condições você tem de ficar com essa criança? E se você voltar a beber de repente, Mariana? Você já conversou com ele? Hein? Já teve aquela conversa que você disse que ia ter hoje? Não, eu não tive coragem. Como teve coragem, Mariana? Você está esperando o quê? Ele precisa saber do teu problema, da tua doença. Eu tentei, Edu, mas eu não consegui. O Lipe é uma criança, como é que ele vai entender? Sim, mas essa conversa não é para traumatizar o Felipe. Nem eu ia deixar que isso acontecesse. Essa conversa é para que ele... É para que ele possa, mais do que eu, confiar em você. Eu não posso, Edu. Eu não posso fazer isso. Você vai conversar com ele agora. Do contrário, você vai embora agora para São Paulo. Não, Edu. Edu, você não vai me obrigar a fazer isso. Agora. Felipe! Felipe, vem cá, meu filho. Vem cá. Sua mãe, ela precisa conversar com você. Ela tem uma coisa para te contar.